Olá, meus amores! E olha a belezura da Paulinha extraordinaríssima aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Quando eu digo nosso canal, é meu e seu, né? Então, olha que coisa linda aqui, ó, que está por trás de mim. Que coisa mais linda, mais maravilhosa. Olha, gente, tá vendo? Estou aqui na cidade de Arara, Paraíba. E quero trazer para vocês também uma coisa, a imagem da matriz de Nossa Senhora da Piedade. De uma passadinha lá, confere aí. Olha aí, gente. Do lado da igreja matriz tem essa imagem que fica do lado. Foi colocada aí para que os fiéis pudessem, quando a igreja estivesse fechada, visitar ela. É a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Muito linda, que é a padoeira aqui da nossa cidade de Arara, aqui na Paraíba. Quero saber se vocês já passaram por aqui, já fizeram oração aqui. Deixa aí nos comentários para mim saber. Se você já veio a visitar aqui, essa igreja. Olha, aí eu estava passando e resolvi trazer essas imagens para vocês. Ali vai passando Toninha. Muita gente conhece Toninha. Aqui do lado tem uns quiostes. Muito lindo. Aí, gente. Ali na frente tem vila. A loja de vila. E aqui a entrada da igreja. Vamos olhar agora por dentro. Cada detalhe. Olha que lindo. Estava pouca gente, porque estava chegando ainda. Aí já aqui na entrada, ó, fica duas imagens. Uma de Nossa Senhora representa a Nossa Senhora das Dores. E a outra representa o Nosso Senhor Jesus Cristo carregando a cruz. Já embaixo, quando vocês vão olhar agora, ó. Embaixo tem uma imagem representando o Nosso Senhor Jesus Cristo morto. Olha. Está vendo? Espero que vocês gostem. Aí aqui, ó. É dentro da igreja. Por dentro. Muito linda essa igreja aqui na nossa cidade. É a Matriz. Tem outra que é a de Santo Antônio. Lá aqui na cidade também. Mas essa é a principal. Igreja Matriz. E tem essa imagem aqui, olha. Está vendo? Para vocês verem, ó. Que linda imagem. Então, gente. Deixa aí nos comentários se vocês já passaram por aqui. Se vocês já entraram aqui nessa igreja. Deixa aí no comentário para mim, por favor. Olha cada detalhe. Olha cada detalhe. Muito linda. Ela foi reformada. Não era assim. Fizeram essa reforma, esses detalhes. Já faz... Eu acho que já faz um ano. Ou mais. Então... Eu vim trazer por dentro para vocês verem. Olha que linda. É um lugar de paz, né? Para a gente refletir. Para a gente orar. Fazer oração. É muito maravilhoso, né, gente? Espero que vocês gostem de ver. Ficando com essas imagens lindas. Isso. Muito bonita, né? Essas imagens, gente. Espero. Deixa aí. Espero que vocês deixem aí nos comentários. Se vocês já... Entraram nessa igreja. Se vocês já assistiram a missa aqui. Se vocês já vieram em algum casamento. Se vocês já se batizou. Quero me lembrar agora de Paulo Roberto. Seu Paulo Roberto. Que disse que vinha a missa aqui com a mãe dele, né? Então, quero lembrar de seu Paulo. Ele gostava de vir a missa aqui. Eu me recordo muito bem que ele disse que... Vinha a missa aqui com a mãezinha dele. Então, todos vocês que já vieram em missa aqui. Sejam lembrados agora, no momento. E sinta como vocês estivessem aqui. Se sinta como vocês estivessem aqui dentro dessa igreja. E vocês vão ver como é maravilhoso. A senhora lida. Foi uma oração. Se também, gente. Deixa aí no comentário como vocês estão se sentindo hoje. Maravilhoso. Belíssimo, como sempre. E belíssimo. Extraordinaríssimo. Então, é isso aí. Essa foi... A igreja por dentro. Aí eu saí um pouco. Pra pegar aqui, ó. Ao lado tem umas prancinhas. Umas pé de palmeira. Saí um pouco. Para pegar isso pra vocês. Tá vendo? Que coisa maravilhosa, né, gente? De se ver. Aí aqui a frente. Saí um pouco. Desculpa aí. A imagem tá meio tremida, né, gente? Desculpa aí. Aí eu saí um pouco aqui, ó. Pra pegar essa vista. Olha aí, ó. Que vista maravilhosa. Tá vendo? Pega essa visão maravilhosa. Pegando a visão junta aqui com vocês. Da igreja matriz. Nossa senhora. Tá vendo? Então, gente. É isso aí. Essa foi. Então, espero que vocês tenham gostado do que vocês viram, né? Aí a igreja matriz. Por dentro. Deu uma passadinha para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E peguem a visão que você é do meu coração. Fiquem todos com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Aguarde. Deixe bastante comentário aí, gente. Que eu gosto de comentário. Como eu digo a vocês. Deixe bastante comentário. Se não for inscrito, se inscreve. Compartilha. Para o pessoal conhecer mais aqui o meu canal. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.